Elivaldo Barbosa, cadastro positivo está em pauta essa discussão lá no Congresso Nacional. Essa semana isso deve ganhar corpo no debate. Isso está dividindo um pouco o Congresso, que é uma espécie de cadastro de acordo com a cara, com o desempenho do cliente, vamos dizer assim, Elivaldo. Ou seja, nota para o cliente em relação ao associado à taxa de juros que ele terá que se responsabilizar em eventuais financiamentos. É, uma coisa polêmica, está dividindo o Congresso e Délio Rocha vai explicar em detalhes para nós nessa reportagem que ele fez hoje. Délio Rocha. O cadastro positivo já existe, mas de forma opcional. No modelo em vigor, o consumidor precisa pedir a inclusão do seu nome. Uma situação que pode mudar caso o projeto de lei 441-17 do Senado seja aprovado esta semana na Câmara. A proposta prevê a participação obrigatória de todos os consumidores no chamado cadastro positivo. Pelo projeto, os gestores de bancos de dados terão acesso a informações financeiras das pessoas. Os dados serão utilizados para se construir uma nota de crédito do consumidor que pode ser consultada por interessados. Assim, um banco, por exemplo, antes de conceder um empréstimo, consulta a vida pregressa da pessoa e, a partir daí, estabelece um juro mais alto ou mais baixo, dependendo da nota do consumidor. O cadastro positivo vem dividindo os parlamentares e não faltam argumentos nem contra nem a favor da proposta. Por um lado, os governistas dizem que o cadastro vai beneficiar os bons pagadores, permitindo que eles tenham acesso a juros mais baixos do que a média atual de mercado. Por outro lado, a oposição argumenta que o cadastro aumenta as chances de vazamento de informações e que, na prática, acaba com o sigilo financeiro do consumidor. É uma medida importante para o Brasil. Hoje, o que nós temos no Brasil é o cadastro negativo. Todo mundo que deixa de pagar uma conta está negativado, tem dificuldade de ter acesso ao crédito, tem dificuldade de ter acesso a esse mercado financeiro. O cadastro positivo, diferente do negativo, ele conta a história inteira da pessoa. Se a pessoa pagou 10 contas em dia e deveu uma, ela é uma boa pagadora, ela teve um problema pontual e, porventura, não pagou a sua conta. Então, o cadastro positivo conta essa história e isso vai fazer com que o juro, na ponta da linha, diminua. Nós já temos organismos de controle de crédito, o Serasa, o SPC. Os bancos já estão interligados em rede, no caso da concessão de empréstimos. Então, na verdade, não é um cadastro positivo. É um cadastro que manchará sua biografia com um atraso de conta de luz, com um atraso na sua conta de água e saneamento. Naturalmente, não vai se fazer uma análise temporal se você pagou 10 parcelas e deixou de pagar duas. Você é mal pagador, é assim que aparecerá. Por outro lado, há também uma liniência em relação à quebra do sigilo bancário. O sigilo bancário, na prática, é quebrado, é autorizado por essa proposta. E, portanto, nós somos contrários a essa proposta. Ela precisaria de uma especialização muito maior para ser aprovada. O texto que será levado ao plenário é o substitutivo do relator da matéria, deputado Walter Yoshi, do PSD de São Paulo. E é envolto em muita polêmica que o projeto do cadastro positivo será votado na Câmara. Elivaldo Barbosa, você me dizia que, enquanto a reportagem era exibida, olha, aprovar um projeto na Câmara não é brincadeira. É por isso que tem projeto lá que demora mais de 10 anos. Porque são 513 parlamentares, muitas correntes, divergentes. É difícil construir um consenso, por mais necessário e urgente que seja a matéria, Jorge. E é melhor ceder a esse prazo do que aprovar na marra. Na marra, muito melhor. É melhor debater. A democracia tem seu preço. É melhor contar com o bom senso deles na discussão, eventualmente, mais rápida, do que fazer imposições. O Congresso está aí para isso, para debater por nós. E que façam esse debate. É saudável para a democracia.